Vamos dançar uma música de Pabllo Vittar? Vamos! Vamos dançar caô também? Então pode deixar o microfone ali. Ó, vou ensinar o refrão pra vocês, pra vocês pegarem. Então vamos aqui o seguinte, ó. A gente vai botar a mão... Não, não suave com a Sofia. Vai, Sofia. Vem Jacaré, vem Jacaré e Sofia aqui. Vamos bons. É o seguinte, a gente vai botar a mão pra cá, depois a mão vai no coração, depois a mão vai subir aqui. Agora tem que subir na sensualidade. Pode subir com o dedinho. Na sensualidade. Qual a música da desculpa? É, caô. Ah tá. Queô, né? Queô. Um, dois... É, no rio é caô, né? Caô. Então, ó. Foi pro lado, no coração, subiu, aí duas vezes no peito, duas vezes pro outro lado. Aí a gente nocauteou, ficou louco, e aí bota a mão aqui em cima, como se tivesse ficado queioso. Pronto. Aí a gente vai pro início da música. A gente vai abrir o braço, depois em cima, abriu, em cima. Aí vai dar uma corridinha de quatro tempos. um, dois, três, quatro, abre e fecha. Aí pro outro lado, abriu, subiu, abriu, subiu, quatro, três, dois, um, abre, fecha. Aí essa mão aqui vai passar, e a mesma mão que passou, não, não precisa girar não, passou, aí a mesma mão desce no corpo, aí vai, abre, fecha, abre, fecha. depois a mão passa, no corpo desceu, abre, fecha, abre, fecha, e dá uma rebolada, e a gente começa o refrão. Certo? O iniciozinho a gente vai fazer o seguinte, vai rebolar aqui ó, rebola, 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 rebola. Quatro, três, dois, um, rebola, 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 rebola. Quatro, três, dois, um. Então mete dança, solta o som, o DJ Keio Pablo Vittar. rebola. Quatro vezes. Quatro, três, dois, rebola, 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 perfeito. Quatro, três, abriu a mão. Abriu, em cima. Quatro vezes correndo. Quatro, três, dois, um. Oito. Quatro, três, dois, um. A mão. Um, dois, desceu. Abriu a perna. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Passou. Fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Foi. Seu amor me pegou. Cê bateu tua voz com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou. Cê bateu tua voz com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Do início. Abriu. Abriu. Correu. Quatro, três, dois, um. Joga. Fechou. A mão. Desceu. Sensualidade. Da canseira. Quero do início até o fim. E fixa o olhar. Fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. É bom. Boa. Seu amor me pegou. Cê bateu tua voz com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou. Cê bateu tua voz com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi que eu. Foi. Girou. Quatro, três, dois, um. Eu me entreguei e decreti que eu. Uh! 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 Uh!